E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, mas com mais um vídeo de Fortnite Salve o Mundo Evento, filmaço, missão, feiticeiro dos sabores A rede de pedidos proféticos do feiticeiro dos sabores foi corrompida pela tempestade Ajude o Denis a destruir o feiticeiro dos sabores antes que ele destrua todos nós Restaurantes costumam ser encontrados em áreas urbanas, carregue o pedido do Denis Como eu disse, eu não faço a mínima ideia como vai funcionar essa missão Só vamos lá ver qual é o que tem que fazer, mano Como lá dizia a área urbana, eu entrei nessa cidade aqui que é um pouco maior Porque, sei lá, mano, falaram... sei lá, eu não faço a mínima ideia o que eu tenho que fazer Se eu tenho que encontrar alguma coisa, ele fala ajuda a carregar o pedido do Denis Mas qual é? Qual é o pedido do Denis, mano? Se tiver descobrir junto aqui, não faço a mínima ideia do que é isso aqui Eu vou até... Eu vou até reler aqui Eu acho, pelo que eu li ali, que eu tenho que encontrar restaurantes É isso? Eu tenho que encontrar restaurantes e alguma coisa dentro do restaurante Será que tem restaurante aqui? Aqui tem o estacionamento Só faltava não ter nessa área e sim na área do subúrbio Só faltava... Pô, cidade, mano, cidade grande, tem que ter restaurante Tô achando que não tem, hein, mano Ou será que aquilo é um restaurante? Fala que é um restaurante isso aqui Ah, é uma farmácia? Um mercadinho? Quis entrar numa diferente e ainda que não deu certo Como falava que restaurante era em área urbana Eu imaginei que seria cidade Mas não, acho que tem que ser o subúrbio mesmo Porque eu lembro de ter restaurante nessa cidadezinha Vamos lá ver se tem mesmo Vamos lá, aqui tem que ter, hein Cadê? Um restaurante Um restaurante Malquinhos aqui Se essa cidade não tiver um restaurante Eu vou começar a achar que é essa cidade onde eu moro Pelo amor de Deus Aquilo ali é um restaurante? Tá escrito que é um restaurante Opa Opa Já foi, era só isso? Era só isso que eu tinha que fazer? Vou até confirmar aqui porque tá meio esquisito Muito fácil, nunca vi uma missão tão fácil assim É isso mesmo, mano É, é, não tô entendendo nada Tá bom Eu vou finalizar aqui E como eu decidi que eu ia fazer Uma missão por vídeo, esse vídeo vai ficar o que? Três minutos? Cinco minutos de vídeo? Meu Deus do céu Mas, se vocês deixarem bastante like Talvez eu poste mais um hoje ainda, não sei Muito rápido Que viagem é essa? Mas, vamos lá então Porque eu já quero ver a próxima missão É bom porque eu já acelero Eu quero acelerar o filmaço Bom galera, então foi essa A missão de hoje Como eu tô tentando Como eu tô querendo fazer Tipo um mini tutorialzinho Pra cada missão Eu acho que não tem problema O vídeo ser pequeno Pequeno Porque Esse é o vídeo tutorial Dessa missão O tutorial, né Só mostrando como faz O que acontece E tudo mais Então acho que não tem problema Ele ser pequeno Pra mim deu quase Mais de 20 minutos de gravação Porque eu tenho que terminar Atlas e tudo mais, né Mas Essa foi a missão De hoje A próxima é Engana-me se puder Engana-me se puder Está na hora de descobrir Se podemos confiar no corvo Vasculhe a área Em busca dos materiais Necessários para construir Um detector de mentiras Procure um hospital Que provavelmente se encontre Em uma área urbana Ó O próximo desafio Próxima missão Já é um pouquinho mais complexa Um pouquinho mais demorada Mas se você gostou do vídeo Clica no gostei aí Se inscreva no canal Amanhã Depois Talvez Quem sabe Mais um vídeo de Salve o Mundo Tamo junto Valeu, falou E tchau